Eles estavam aí furtando no quintal da Romu, aqui no Jardim Califórnia, que fica na região leste da capital. Inclusive, a gente vai até mostrar um pouquinho, porque este lote aqui, esse terreno, na verdade, onde funcionava uma escola pública, foi cedido aí pra Guarda Civil Metropolitana, pra ser a sede do Romu. Está sendo toda reformada, o pessoal já fez, inclusive, a terraplanagem, tá fazendo aqui todo o trabalho de reforma desse prédio pra poder abrigar aí esses agentes da Romu. Só que esse pessoal, dois homens de 22 e 35 anos, aproveitaram, porque aqui nós temos duas entradas, né, que vão ser a saída e a entrada das viaturas, aproveitaram, pegaram um carrinho de mão pra furtar tijolos. E quem vai contar pra gente é o Wagner Rodrigues, que é o comandante da Romu, porque vocês ficaram surpreendidos com a audácia desses dois homens, né? Boa noite. Douglas, boa noite, Fred, todos que nos assistem nesse momento. De fato, uma ousadia a se admirar, sei que pode dizer assim, né? Os indivíduos aí ontem, por volta das 20 horas, nós recebemos uma ligação de morador aqui da região que havia dois rapazes de posse de um carrinho de mãos, carrinho de pedreiro, fazendo retirada de tijolos. Tijolos esses, inclusive, que foi doado por um comerciante aqui da região que nos doou esse tijolo pra fazer um muro aqui da base. Nós deslocamos pra cá, as viaturas vieram também, eu vim pessoalmente, e fiquei aqui dando uma olhada pra ver se esse pessoal voltava. Demorou aí cerca de duas horas, duas horas e pouco, nada deles voltarem, até porque a folga deles é uma coisa impressionante, a rua tava cheia de gente, distribuidor aqui perto com muita gente, mas graças a Deus, ali, depois das 10 horas da noite, nós conseguimos visualizar um desses indivíduos, procedemos a abordagem, as características batiam muito com o vídeo que um desses moradores que ligaram pra gente fez, né? É importante demais a participação da sociedade nisso. Nós abordamos ele, ele confessou o crime, entregou o comparsa dele que tinha ajudado a carregar esses tijolos e levou a gente onde estavam esses materiais. Comando, agora, qual o intuito que eles estavam furtando esses tijolos? Douglas, um absurdo é que eles moram a oito casas daqui, na mesma quadra, oito casas daqui, construindo um quiosque, uma área que tem ali de lazer, recreativo pra aluguel, construindo um quiosque, queria usar aí os tijolos que são pra nossa base, que foram doados por um comerciante, levando pra lá e usando os nossos materiais pra fazer as coisas particulares dele. E eles não tinham passagens pela polícia até então? Não, até então não, 22, 35 anos, foram autuados aí pelo artigo 155, furto qualificado, em se tratando de concurso de pessoas, também por se tratar de bem público, sem direito à fiança, ficaram à disposição da justiça na central de flagrantes pra passar por audiência de custódia hoje ou amanhã. E tijolinho que ficou caro, hein? Bastante, e ficou barato, na verdade. O pessoal tem que entender como é que as coisas funcionam, nós temos trabalhado 24 horas atendendo a população, se dedicando, a Romu tem feito um trabalho excelente, mostrado sempre por vocês da TV Record Goiás, a qual nós agradecemos aqui mais uma vez. E esses indivíduos aí, acho que eu não sei se eles apostaram ontem, se entraram naquele joguinho na internet, pra ver qual loucura que faziam no domingo, e resolveram pagar de louco aqui, mas não deu certo não. Fred, agora o que chama a atenção é o seguinte, o pessoal veio cá com toda a liberdade, pegou o carrinho de mão, estavam furtando aí esses tijolos, e mobilizou não somente o pessoal da Romu, como também o pessoal da Polícia Militar. Então todo mundo começou a fazer aqui algumas abordagens, começou a procurar esses suspeitos, né? E por acaso vocês acabaram encontrando um deles, que batia as características lá, e foi quando ele confessou, né? Sim, nós tínhamos um vídeo de três segundos somente, mas muito bem preparados, muito bem treinados, graças a Deus, Deus nos honrou mais uma vez, Deus sabe a dificuldade que nós estamos tendo aqui, de conseguir fazer essa base, uma base que será muito mais que operacional, que nós atenderemos as pessoas com assistência social, crianças, idosos, mulheres em situação de vulnerabilidade, as mulheres aí em relação à violência doméstica. Então temos trabalhado bastante, é uma base ampla para ser uma das melhores bases de Romu do país, trabalhado com a iniciativa privada também, com os órgãos da Prefeitura, e esses indivíduos vieram aqui para levar os tijolos, para construir uma área de lazer na sua casa, né? E eles deveriam estar cuidando dessa base, está na quadra que eles moram, nós estamos trazendo uma base excelente, ampla, para essa região leste, que vai atender muito bem a população aqui. Inclusive vai trazer mais segurança para os moradores aqui da região, porque tendo uma base da Romu, fica até mais próximo, né? Se precisar de algum serviço de vocês. Agora, só para a gente encerrar, Fred, vou pedir aqui o Cleiton, não sei se vai dar para mostrar direitinho, vou mostrar aqui, porque tem aqui, ó, tem areia, né? O pessoal já está fazendo todo o trabalho de terraplanagem, já foi feito, mas vão ser feitos aqui estacionamentos, inclusive para as viaturas, e fica até a dica de quem quiser ir colaborar com essa estrutura aqui da Romu, que vocês estão aceitando de bom coração, né? Estamos aceitando sim, nós estamos precisando aqui de cimento, telhas e madeira. Qualquer pessoa que quiser colaborar, as comerciantes da região, qualquer pessoa que quiser estar nos ajudando, telefone é o 3524-8121, 3524-8121, que a gente vai buscar lá sem problemas, e um vai trazer para cá, com certeza ninguém vai colocar a mão. E se quiser doar também dois portões aqui, já para a gente averiguar, averiguar a segurança aqui, já está de boa, viu Fred?